Um morador do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, gravou o momento de parte da prisão dos suspeitos. Dois deles foram colocados até na carroceria de uma picape da Polícia Civil. Sete homens estavam escondidos aqui nas proximidades desta agência bancária, aguardando um empresário do ramo de bebidas que faria um depósito de 30 mil reais. Os criminosos pretendiam levar esse dinheiro, mas eles não contavam que estavam sendo monitorados pela polícia, que conseguiu frustrar a ação. A tentativa de assalto foi na manhã de ontem. Durante a ação, foram presos Alexsandro Ferreira, Jaquisson Caldeira, conhecido como Pará, Jean Carlos Santos, o líder da quadrilha, John Carlos da Chagas, conhecido como Maranhão, Rogério Cativo, Tiago de Oliveira e Wilton Mesquita, o baiano, que já responde por um homicídio. A polícia disse que cada membro da quadrilha tinha uma função no plano de assalto ao empresário. O vulgo Maranhão foi responsável por chamar, por reunir toda essa associação criminosa, conseguir o piloteiro da moto, conseguir os veículos, chamar o Tiago, que foi o indivíduo responsável por alugar o veículo Onix. E ele que arquiteta toda a ação. Inclusive na segunda-feira, vendo a movimentação do empresário, eles perceberam que o empresário não ia depositar o dinheiro, resolveu recolher todos os indivíduos e retornaram na terça-feira por volta de 8 horas da manhã. E ali se posicionaram na frente da agência bancária, esperando a vítima chegar para agirem. Três carros e uma motocicleta foram apreendidos, além deste revólver calibre .38 com várias munições. A quadrilha foi autuada por roubo tentado e associação criminosa armada. Todos devem ser levados para um presídio na BR-174.